Olá, sou Maluê Martinelli e hoje a meditação é para a consagração do ambiente. Pode realizar em sua casa, em algum cômodo específico ou no seu local de trabalho, quando sentir necessidade. Recomendo que fique ao centro do local, ouvindo este áudio e junto a ele, emanando toda a positividade do seu coração. Se deseja realizar este envio à distância, antes do processo, pode intencionar o local, verbalizando ou mentalizando o endereço Cidade, Estado e País. Solicitando acesso junto ao meu eu superior e mentor para a intenção da consagração deste ambiente como um todo, em todos os níveis necessários para a limpeza e equilíbrio. Chama a força da Grande Mãe Natureza e os animais de poder para auxiliar neste processo e emanar a luz e o amor para que este local esteja de acordo com a mais alta frequência da benevolência. Chama a medicina da Águia, iluminando, iluminando, iluminando e trazendo a elevação e clareza espiritual, aqui e agora. Chama a medicina do Beija-Flor, ancorando o amor e a alegria, aqui e agora. Chama o Búfalo, com a sua medicina da abundância plena, aqui e agora. Chama o Cavalo, trazendo a medicina do poder neste local, emanando conhecimento ao caminho da beleza, aqui e agora. Chama o Leopardo, trazendo a medicina da proteção espiritual, formando escudos protetores, aqui e agora. Chama a medicina do Lobo, aliado à energia da Lua, eliminando toda a fraqueza e formas pensamentos existentes neste local que estejam nocivos, ativando também o equilíbrio dos relacionamentos amorosos e saudáveis, aqui e agora. Chama o Urso, com a sua medicina da cura física, conexão com a energia interior, através do silêncio da alma, de cada um que aqui habita ou aqui está, aqui e agora. Que a energia do Sol possa preencher todos os espaços deste local com luz, luz, luz. Que a energia da Lua possa restaurar todo o ambiente em cada noite. Que a energia da chuva possa sempre lavar este local, deixando a prosperidade e abundância sempre. Que a energia do vento possa trazer a força e as mudanças positivas necessárias aqui e agora. Que todos que aqui habitam ou por aqui passarem, possam sempre caminhar suavemente através desta existência e sentirem em seus corações a beleza da gratidão todos os dias de suas vidas. Que o grande Espírito esteja aqui, grande Mãe esteja aqui, grande Mãe esteja aqui, que a Mãe interior de cada um que aqui habita esteja presente, esteja aqui. Arrô! Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, 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 Tchau, tchau.